Olá, no programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje a gente fala sobre relacionamento à maneira de Deus com o pastor André Galina que está no nosso estúdio. Então não sai daí porque o Temas Bíblicos está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se você ainda não entrou na nossa fanpage, entre agora. O site é facebook.com.br consulta temas bíblicos. Você pode curtir a página, acompanhar o que acontece nos bastidores, os temas, inclusive você pode dar a sua sugestão do assunto que você gostaria de ver aqui no Temas Bíblicos. A produção está sempre antenada naquilo que você coloca e o seu tema pode ser o próximo a gente debater aqui. Inclusive você sabe que todo domingo após o Temas Bíblicos tem sorteio de livro aqui no programa. Inclusive o de hoje tem a ver com o nosso tema que é relacionamento à maneira de Deus, até quando esperar o Ministério da Virgindade. Um livro para você, um livro para você presentear um jovem. O que vai acontecer no fim do programa, quando o programa acabar, vai ter uma foto minha segurando esse livro. Você curte a página, se não curtiu ainda, curte a publicação, faz o seu comentário e lá vai estar o aplicativo do Facebook para você participar do sorteio. Lá no Facebook mesmo você vai acompanhar quem foi que ganhou. Eu quero já parabenizar os ganhadores da semana passada. E agora a gente conversa sobre relacionamento à maneira de Deus com o pastor André Galina, que está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, pastor? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Jaque. Prazer recebê-lo aqui, pastor. E eu queria começar, a gente vai falar sobre muitos assuntos hoje. A gente vai aí caminhar por escolhas, amor, depois a gente pode falar um pouquinho sobre casamento também, a visão da corte. Mas é lógico, a gente vai começar por escolhas. E a primeira coisa que eu queria perguntar, pastor, é o que a gente vê nos dias de hoje acontecendo. Infelizmente, apesar da Bíblia nos orientar a não nos colocarmos debaixo de um jogo desigual, a gente ainda vê jovens da igreja se relacionando com pessoas que não servem a Deus. E eu sei que isso é algo muito complicado, e muitas vezes essa pessoa acaba até saindo da igreja. No começo ela fala que isso jamais vai acontecer, mas a gente sabe que isso acontece às vezes. Como o senhor orienta os seus jovens a não terem essa escolha? Bom, Jaque, é verdade. Você falou que a importância das escolhas e que as pessoas têm feito escolhas que muitas vezes vão até levá-las a estarem depois fora da igreja, fora do propósito de Deus. Bom, a escolha é importante para qualquer idade, para qualquer área das nossas vidas, né? E especialmente o jovem está diante de muitas escolhas. Entre as escolhas que eles fazem, e que nós também me consideram jovem, né? Somos jovens. Entre as nossas escolhas, a escolha da pessoa que nós vamos caminhar, vamos nos relacionar, que é até o tema relacionamento à maneira de Deus que vamos tratar hoje. Infelizmente, ainda jovens, mesmo debaixo de todo o ensino que nós ministramos sobre a importância de escolher a maneira de Deus, alguém que faz parte do corpo de Cristo, alguns ainda optam por escolher conforme a sua própria vontade. Nós orientamos, né, que foi a sua pergunta, a seguir a palavra, como diz lá em Coríntios, não há julgo desigual, não há comunhão entre a luz e as trevas, né? Não deveria haver. Mas o fato é que, ainda assim, nós temos a tendência de escolher, segundo a nossa vontade e o nosso desejo. Esse é o problema do homem desde o Éden, e é o problema que gera todos os outros problemas da humanidade. Escolher independente da vontade de Deus. Então, nós ministramos, temos seminários, temos cursos dentro da igreja, o discipulado individual, né, aquela conversa, tudo voltado, não somente na área do relacionamento amoroso, mas em todas as áreas, escolher, segundo a palavra e a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Esse é o nosso ensino. O senhor está falando, pastor, me faz pensar na importância das escolhas de um modo geral, porque, por exemplo, falando de relacionamento não só de homem e mulher, mas até de amizades, a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. A Mós fala, andaram dois juntos, se não estiverem de mútuo acordo. No Salmos, de número 1, a palavra de Deus nos orienta a respeito desse cuidado também. Então, às vezes, a gente faz alianças e faz amizades com pessoas que não servem a Deus. Se o nosso meio for esse, fica muito mais difícil a gente se relacionar e seguir a vontade de Deus. A gente tem que ter escolha certa o tempo inteiro, né? É verdade. Eu creio que, assim, esse contato com o mundo, com o mundo secular, ele é inevitável. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores. Mas aí você entrou em algo poderoso, né? Como diz no Salmo 1. Diferente é você se assentar na roda. Assentar é um posicionamento. Então, assim, o povo saiu do Egito. E esse é o ponto. Nós temos que sair do mundo no aspecto de ele não estar mais em nós. Mas o fato é que a gente vai estar no trabalho, na faculdade, vai ter pessoas de outro sexo, pessoas para ser nossos amigos, sócios, enfim. Só que a Bíblia nos exorta a não entrar em sociedade, uma aliança, como você mesmo disse, com pessoas que não estão na luz, né? Ainda podem estar, pode orar por elas. Eu acredito que nós temos que amar a todos, relacionar com todos, mas uma coisa se permitir entrar dentro do seu coração. E o relacionamento, tanto de amizades, que é uma aliança profunda, profissionais como sociedade, especialmente, mais importante, a pessoa que eu quero me casar e construir família, esse tipo de aliança deve ser debaixo da vontade de Deus e não com o julgo desigual, como você mesmo mencionou. Pastor, o senhor está falando, lógico que me faz pensar em várias situações e em casos diferentes. O Senhor Jesus, com maestria, ele conseguia caminhar entre os pecadores, salvá-los, saber o momento certo de se retirar. Aliás, o problema maior era com os religiosos e nem tanto com os pecadores. E se nós nos espelharmos em Cristo, nós vamos entender, porque o Jesus falou que seria impossível nos tirar do mundo. Então, o que eu e o pastor estamos falando aqui, não é para o jovem, ah, ele está na faculdade, ele vai ficar alienado, ele não vai falar com ninguém, ele só vai conversar com quem é crente, ele nunca vai para nenhuma festa, nunca vai para o aniversário de ninguém. Não é isso. Mas, quando nós somos cristãos, nós devemos saber exatamente com quem a gente faz aliança. E depois isso segue para a vida profissional. Pastor, quantos são os homens e as mulheres que eu conheço, que entraram num negócio com alguém que não é crente? E a primeira pergunta que eu faço quando a pessoa fala, a minha sociedade está dando errado e essa pessoa é crente, eu sempre pergunto a sua sócia, o seu sócio é cristão, aí essa pessoa fala, não, sabe o que é? Eu falo, já entendi qual é a raiz do problema. Eu me lembro daquela passagem de Josué, daqueles homens que se fingiram de homens que vinham de uma cidade longínqua, que pegaram pães podres, que sujaram as suas vestes para enganar Josué, fizeram aliança com ele. E Deus havia dito que não era para fazer aliança. Isso tem que ser, a gente tem que estar atento o tempo inteiro a isso, não é verdade, pastor? Isso é muito importante. E a linha é muito fina, né, Jac? É tênue, né? É muito fina, é muito tênue, porque você está o tempo todo com eles, né? Mas eu creio que assim... Aí você não pode deixar de evangelizar, não pode deixar de ser exemplo e de conviver com eles, né? É, esse é o grande conflito, especialmente nos jovens, né? Mas isso é um conflito geral para a igreja, porque todo mundo tem essa... Porque eu mesmo, eu me converti e meu pai, ele não aceitava no início algumas coisas. Mas simplesmente para eu não conhecer, sempre foi uma pessoa boa, honesta, de muitos princípios e hoje é super a favor. Mas então, você vai lidar com pessoas... Então meus amigos no mundo, na época, eu me converti aos 16 anos. E eu era muito amigo, eu sempre fui nas baladas, nas festas, estar com todo mundo, e na escola, e eu tinha muitos amigos, eu amava-os. E eu os amo até hoje. Só que quando eu me converti, eu percebi algo. À medida que eu me aprofundava com Deus, os papos não eram mais os mesmos. Os meus interesses já não eram mais os deles. E nem os deles, os meus. Então começou a haver aquele afastamento natural. E aí a Bíblia, Jesus falou, aquele que não me amar mais, que até mesmo pai, mãe, a si mesmo, até tudo que você tem, não vai ser digno de ser discípulo dele. Então eu creio que para ser exitoso, vencedor em todos os relacionamentos, tem que ter essa sabedoria que você mesmo mencionou. Eu não posso me aliançar, mas também eu não posso me ausentar. Jesus mesmo disse, eu não rogo que vos tires do mundo, mas que os livres do mal. Lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. Então ele enviou, ele nos enviou ao mundo, para expressar esse amor, essa alegria, de forma sábia, de forma alegre. Mas uma coisa é eu, daqui de dentro, para fora, amá-los. Outra coisa é eu permitir que esses relacionamentos, que é impureza, isso vem com o pecado, entre dentro de mim. E essa é a grande questão que eu vejo dessa linha fina entre os não cristãos, os cristãos. E eu vou dizer, como você mesmo falou, Jesus teve um problema até com religiosos. A questão da aliança, às vezes dentro da comunidade da igreja. Você tem que escolher. Quem você vai andar? Geralmente é que eles estão muito tempo na igreja, mas não avançam, não crescem, estão falando mal. São os queridos fariseus. Infelizmente, até com eles, temos que tomar muito cuidado em se aliançar. Porque a Bíblia relata, pastor, que nem todos que estão em Israel são israelitas. Portanto, nem todos que estão dentro da igreja são pessoas que têm um compromisso sério com Deus. Tem gente que leva a igreja, desculpa eu falar isso, mas como um clube, né? A pessoa vai lá, uma vez por semana, se reúne. E nos jovens acontece às vezes que as pessoas não estão, até adultos, não só os jovens, né? Não estão tão aliançadas assim com Deus como a gente imagina. Voltando à questão da escolha e falando dessa escolha para um relacionamento a dois, muitas vezes, mesmo estando dentro da igreja, é preciso analisar uma série de coisas antes de começar um namoro. O que é importante analisar, pastor? Olha, Jacque, você falou algo muito importante, né? Mesmo dentro da igreja, é preciso avaliar muitas coisas. Então, assim, relacionamento, ainda que nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos guiar. Tem muita gente que entra, às vezes, no caso do misticismo. Não, Deus falou comigo e é aquela pessoa e acabou. Mas quando falo de um relacionamento, é um problema que a gente enfrenta muito. Por exemplo, ah não, Deus falou comigo que esse aqui é o meu esposo. Deus falou comigo que aquela é minha esposa. Mas quando se trata de relacionamento, os dois precisam ter ouvido de Deus. Então, o que precisa ser observado? Muitas coisas precisam ser observadas. Primeiro, a questão é se a pessoa realmente é cristã. Por quê? Não há comunhão entre a luz e as trevas. E, infelizmente, estar no prédio da igreja não significa que estou em Cristo. Então, a evidência que eu nasci de novo é que o Espírito Santo habita em mim. Mas como descobrir isso? Eu não sou Deus. Não podemos falar, esse é salvo, esse não é. Mas há sinais. Aquele que vive, por exemplo, na prática do pecado, diz a Bíblia lá em João, não viu nem o conheceu. Aquele que vive nessa inconstância o tempo todo, ele mostra sinais de que não tem uma fé afirmada. Então, acho que a primeira coisa, essa pessoa é cristã, é batizada. Ele faz parte, não somente ali porque a família vai, ele vai na reunião. Ele escolheu andar com Deus também, porque Deus fez a parte dele na cruz para se aliançar com o homem. A nossa parte é crer, se apropriar e agora entrar. Então, a primeira coisa, eu acho que é mais importante, porque ela é a base. Sem isso, nem dá para começar a conversar. É nascido de novo, tem o Espírito de Deus. Porque nós só acostumamos, o homem acostuma a ser atraído pelo que ele vê naturalmente. Eu creio que Deus colocou isso, é normal, é instintivo. O homem é corpo, alma e espírito. E, obviamente, a parte natural, o corpo, nossa parte, é a primeira que nós temos contato. Às vezes você olha e fala, é aquela que eu quero. Mas a primeira coisa que deveria ser vista é ser nascido de novo. Outra coisa, a Bíblia fala que a mulher foi feita para ser, por exemplo, assinadora do homem. Então, tem que haver essa compatibilidade de chamado, de ministério. Eu acho que é muito importante. Quantos jovens, não, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero trabalhar, ser um empresário, um investidor, mas quero viver para a casa de Deus. E aí eles se apaixonam por alguém que não tem esse coração. Então, ainda que ele é nascido de novo também, qual que é o propósito? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi um dia. Dois passados diferentes podem se encontrar, mas dois futuros diferentes não vão permanecer juntos. Então, dois passados diferentes vão se encontrar, não importa a sua história antes de se converter. Agora, se o seu futuro é diferente, lá na frente não vai dar certo. Qual que é o propósito de vida? Isso é a segunda coisa, acho que muito importante. O propósito, chamar. Tem gente que é apaixonada por louvor, por música, mas o outro não suporta esse ambiente. Tem um que ele ama estar no oculto aos domingos, mas ele tem uma vida completamente de viagem, de trabalho. Aí eu quero viver completamente para o ministério. Como é que eu vou casar com uma pessoa que viaja o tempo todo? Então, são coisas simples, então precisa ser idônea. A Bíblia diz que é uma auxiliadora idônea, né? Auxiliadora idônea, casa, compatibilidade. Acho que a atração física também entra no terceiro aspecto. Que também é importante, né? É muito importante, porque às vezes a gente também cai naquela espirituosidade, que é a parte ruim da espiritualidade. A espiritualidade é boa, é você andar no espírito. Mas o que é o espirituoso? É aquele que é místico. Então ele fala, não, Deus falou comigo. Mas a gente sabe que eu sou casado, a senhora é casada. E sabemos que é importante também essa atração. Tem que ser... A Bíblia diz que a esposa de Abraão era bela aos olhos dele. De Isaac era formosa aos olhos dele. De Jacó era formosa aos olhos dele. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é chamado na Bíblia. E os três escolheram alguém que era formosa aos seus olhos. Então precisa ser formosa aos seus olhos. O homem precisa ser formoso aos olhos dela. Não que a sociedade possa dizer que ele é bonito. Mas aos seus olhos, me agrada. Não é o bonito segundo o mundo. Eu não posso ser guiado segundo o que o mundo diz que é belo ou não. Mas se aos meus olhos é agradável, isso é importante também. E aí a amizade vai rolar. Eu acho que primeiro tem que ter esse coração de conhecer. Por isso que entra a visão da corte. A corte, eu estou me relacionando, mas não com a parte física. O que é a corte? Pastor, explica para quem não sabe. Para quem não sabe, a corte é a maneira que nós queremos que Deus nos ensina a se relacionar. Então alguns acham que a corte é não beijar na boca. A corte é não se apegar, não se agarrar. Não é isso. É muito mais do que isso. Eu conheci a corte através do pastor Naor Pedrosa, da Igreja Videira, que escreveu o livro Corte vs. Namoro, diversos livros sobre relacionamento. E essa visão já veio dos Estados Unidos também, alguns pastores. Hoje é um movimento maravilhoso no Brasil. Eu escolhi esperar com o pastor Nelson. E hoje, graças a Deus, já que muitos jovens têm aderido à corte. O que é em si a corte? Então o mundo chama, o período que antecede o casamento, de namoro. E o namoro, se você for olhar na história da sociedade, ele é muito novo. Se você olhar os nossos avós... Na Bíblia não tem namoro, né? Não tem namoro. Alguém fala, também não tem corte. Mas eu vou chegar ali antes da corte na Bíblia. Mas já que, então, se você for ver, nos últimos 40 anos é que começou a ter essa prática. Nossos avós, bisavós, até alguns dos nossos pais, depende da nossa idade, eles não nem sabiam que esse tipo de namoro, de sair beijando, ou escolho uma, saio com outra. Era aquela questão do pai, a mãe, eu tenho que conversar com o pai antes, pedir a mão, namorar com o pai na sala. Isso era muito habitual. E eu estou falando de toda a história da civilização humana, de família. Nós estamos falando que a humanidade, vamos supor, pelo menos aí 4 mil anos, 6 mil anos, segundo a Bíblia, e estamos falando dos últimos 50 anos só, que tem essa prática, que ao meu ver é muito maligna. Então, o mundo chama, o período que antecede o casamento, o matrimônio, que crentes casam, espíritas casam, diversas religiões, ateus casam-se, é chamado de namoro no mundo. Esse período que antecede o casamento, nós escolhemos chamar de corte. Deus, Jesus, ele é o rei. Nós somos príncipes e princesas. A corte do rei, os caminhos que nos levam à sala do trono de Deus, ao propósito de Deus. É isso que eu entendo como corte. Então, esse período em conhecer, em se conhecer o casal, em desenvolver amizade, e primeiro as bases mais importantes que vêm antes do que o namoro vive, que é sexo, atração, beijo, e isso é a base, satisfação, egoísmo, sem perceber a pessoa vai se lançando ali, se magoando, o que nós chamamos de corte é esse período, em vez de namorar, é cortejar. É o tempo de amizade. E aí, quando eu vi ali, seis meses, sete meses, pode durar até um ano. É isso mesmo. Conheci a família, conheci a liderança, todo mundo teve paz, orou. Saí, conheci, conversei, batei papo. E aí eu faço uma escolha, vou noivar para caminhar para um casamento. Então, a coisa desse período de um ano, pode ser seis meses, até um ano e meio, dois anos, e pode variar um pouco, em que, numa amizade, sem o que o namoro vive, do contato físico, e não só físico, do coração, de já começar a fazer planos sem saber se é isso mesmo, e se machuca depois, esse período dessa amizade, envolvendo os pais, envolvendo os amigos, essa nós definimos de corte, essa amizade santa, dentro do propósito de Deus. O senhor está falando, pastor, me faz pensar, apesar de nós estarmos nessa geração tão confusa, eu tenho 29 anos, me casei com 27 anos, namorei um ano também, e me lembro que já com 26 anos, eu me lembro da primeira vez que eu deixei meu marido pegar na minha mão, a gente já estava há um tempão conversando, a gente já se conhecia há anos, né? Mas a gente já estava há um tempão conversando, trocando e-mail, já havíamos saído juntos para o shopping algumas vezes, e eu me lembro da primeira vez que eu deixei ele pegar na minha mão. Então, por mais absurdo que isso possa parecer, as pessoas olham e falam, ah, eles são loucos. Não! É uma experiência diferente, é uma vivência... Ele foi pedir minha mão para o meu pai, fui pedir para começar a namorar, e depois fui pedir para casar. É uma coisa que talvez as pessoas olhem e falem, nossa, mas nessa geração existe isso? Existe, porque isso é respeito e uma coisa muito interessante. Pastor, o meu pai, o meu marido não foi meu primeiro namorado, mas o meu pai, ele falou uma coisa interessante, ele disse, olha para o meu marido quando me pediu em namoro, se você não estivesse vindo falar comigo, eu ia abençoar o namoro de vocês do mesmo jeito. Mas você não tem noção da honra que é para um pai, você vir fazer isso. Meu pai falou isso, e eu falei, olha que interessante, para a gente, acho que é uma valorização para a mulher, né? No mundo onde as pessoas ficam, onde as pessoas, é tão difícil encontrar a pastoria, a gente vai falar sobre isso, pessoas que queiram se casar, e não só homens, hoje as mulheres também não querem se casar. E que parou, né? E que parou, infelizmente, muitas mulheres falam que não querem se casar. Por isso que é importante você estar dentro da igreja, não necessariamente na sua denominação, quando a gente fala igreja, a gente está falando do corpo de Cristo, mas é importante você procurar alguém que queira exatamente como o pastor falou, chegar no mesmo lugar que você. Por exemplo, eu e meu marido, os dois, já caminhávamos como pastores, ainda não tínhamos esse título, mas os dois já pregavam. Então, imagina, como é que faz se um tem o sonho de ser pastor e o outro fala, o meu sonho é viajar pelo mundo? Não tem problema viajar pelo mundo, você pode fazer isso, mas você tem que casar com alguém que também queira viajar pelo mundo. São parâmetros diferentes, não é verdade, pastor? Exatamente, interessante. A questão não é nem o nome de corte, alguém pode ter falado que namorou, mas o namoro, a maneira de Deus. Então a corte é só o nome que nós denominamos, só para diferenciar mesmo. Nós cremos que a importância de fazer a diferença, não só ser diferente, os jovens querem ser diferentes, ímpios ou cristãos, mas fazer a diferença, nós cremos que é uma mensagem maravilhosa. Então muitos vivem a corte, mesmo não falando que foi a corte, e muita gente fala que está fazendo a corte, mas está vivendo as práticas do mundo. E é o namoro daquela maneira que afasta da família. Se você observar, a maioria dos casais de namorado, eles se afastam do propósito de Deus quando estão na igreja, porque não tem jeito. Aquilo que nós alimentamos vai ter força na nossa vida. Ah, um cristão pode perguntar, por que eu vivo no pecado, vivo caindo, vivo fraco? Tudo está determinado por aquilo que nós alimentamos. O namoro, ele é o tempo todo alimentando o meu ego, o meu prazer, a minha carne. Isso vai desenvolver uma mentalidade egoísta. Vai dar problema lá no casamento isso aí, né? Exatamente. O problema de eu querer sempre o meu desejo ser suprido. Por exemplo, hoje nós temos um problema sério com o casamento. Eu fiz uma pesquisa, em 2012, para cada três casamentos feitos no cartório, foi feito um divórcio. Houve mais de 300 mil divórcios em um ano no Brasil, no ano de 2012, nos cartórios. Fora os casais se separaram sem estar no cartório. Olha isso já. Isso é muita coisa. Agora, se você olhar para um problema, é muito fácil você julgar o problema, mas nós temos que ir para a raiz. Onde começou os casamentos? Nessa prática. Então, namorando... Ah, não, está namorando, não importa terminar. Não é verdade? É o que o mundo fala. Só que isso vai desenvolvendo uma mentalidade. Quando não me agrada, eu largo. Aí, dentro do casamento, depois de algum tempo, que me surpreendeu, porque não era aquilo que eu imaginava, eu vou trocar. Infelizmente, novelas, mídia, tudo está pregando. O importante é você buscar a sua felicidade. Só que nunca teve uma geração que quebrou tantas alianças, se desvinculou de familiares, de pai, de mãe, de esposa, de marido. Isso destrói a vida do filho. Isso desemboca todos os problemas quase que nós temos na sociedade. Eles começam em casa. E a casa, um dia, começou com o namoro. Se eu parar para pensar, onde começou cada família? Começou no namoro. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Pastor, é impressionante. Quando eu atendo casais com problema, você tem que chegar na raiz do problema. E muitas vezes eu pergunto para as moças e para as mulheres. Vocês tiveram relação sexual antes do casamento? Sempre quando tem graves problemas dentro do casamento, às vezes os cristãos tiveram relação sexual antes do casamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, pastor. A gente fala da corte, as pessoas podem achar isso um absurdo. A gente fala sobre meu marido ter demorado mais de um mês para pegar na minha mão. As pessoas podem achar isso um absurdo. Mas, pastor, a gente sabe o efeito que isso traz para o casamento. Eu queria que o senhor dissesse um pouco para nós sobre as consequências que o sexo antes do casamento vai levar para dentro dessa família. O sexo é uma aliança. Deus criou o sexo. Às vezes, antes de falar de sexo, temos que tirar um paradigma. Infelizmente, as pessoas acham que quem criou o sexo foi o diabo. Acho que é do diabo. Sexo não é pecado. Sexo é uma criação de Deus. A Bíblia diz que a destra de Deus há delícias perpetuamente. Em Salmos. Deus criou o homem e o primeiro dia do homem é o sábado. É o dia de descanso. Deus criou o homem no sexto dia, no sétimo. Ele está ali no Jardim do Éden. Éden significa delícias. O prazer é de Deus. Deus nos criou células que vão produzir prazer, hormônios, tudo isso. Não é só para a procriação, como até algumas religiões dizem. É muito mais do que isso. Deus quer essa intimidade, tudo isso. Agora, ele é muito sério, como você mesmo mencionou. Por quê? É uma aliança. Eu estou me tornando um com a pessoa. Então, ele foi criado para isso. Dali vai se iniciar a família, dali vai vir a gravidez, dali vai ter essa intimidade que é única. Eu tive a oportunidade, pela graça, não me sinto melhor que ninguém. Porque eu me converti aos 16 anos, era virgem. Minha esposa, filha de pastores, fez o voto com 11 anos de idade. Ela nunca tinha beijado na boca. Minha esposa deu o primeiro beijo no altar em mim. Que lindo. E nós perdemos a virgindade juntos na lua de mel. Nós tivemos a graça de viver isso. Não foi mérito nosso. Deus nos sustentou. A graça de Deus, nos sete meses que nós nos relacionamos na corte, foi um tempo muito maravilhoso. Obviamente, em algum momento, houve desejos. Só que, qual que era o nosso temor? Vocês não foram livres da tentação, né? Não, a tentação, as tentações não nos definem, né? Às vezes alguém vem com um problema de ele é usuário de drogas, um ex-homossexual, ele fala, não, eu sou tentado por isso, eu sou isso. Não, a tentação não nos define. Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Agora, assim, por que é importante, então, se guardar do sexo antes do casamento? Então, primeiro, é muito sério, é uma aliança. O mundo quer viver os prazeres antes das responsabilidades. Mas os prazeres vêm depois da responsabilidade. O salário de médico vem depois de estudar medicina. Não é verdade? Então, o desfrute vem depois da responsabilidade. Interessante, o mundo quer viver como casado quando é solteiro. E aí ele casa e quer voltar a viver como solteiro. Porque ele não viveu como solteiro quando era pra ser solteiro. E aí ele quer jogar bola com os amigos, no bar, e aí acaba o casamento. Porque ele quis fazer coisa de casado quando era solteiro. Então, agora, assim, então Deus, a palavra, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que fornicação é pecado. O sexo é, então, a confirmação ali dessa aliança. Ele é debaixo do matrimônio. Uma aliança diante de Deus, diante dos homens, com a bênção dos pais. Eu fico pensando, o pai criou a filha, investiu muito dinheiro, tempo, amou, cuidou. Ela é dele, de certa forma. Ainda que ele dá essa liberdade. Eu fico imaginando quando eu tenho minha filha. Nossa, vai ser algo assim. Peraí, eu gerei ela, tudo isso. Peraí, eu quero entregá-la um dia pra um casamento. E ali, alguém vai desfrutar. Porque te torna uma só carne. Uma pesquisa esses dias nos Estados Unidos, saiu esses dias na internet, comprovado que o DNA do homem que fez relação com a mulher, ele fica na mulher. Olha, forte. Isso é genético. A força da aliança que é feita. Eu tenho que ir pro intervalo. A gente volta falando sobre essa aliança. E eu vou fazer uma pergunta pro pastor, vou deixar pro próximo bloco, que é a seguinte. As pessoas comentam muito, comentavam comigo, deve ter comentado com o senhor também. Quando você já é virgem, é mais fácil pra se casar virgem. É difícil pra quem não é. É uma experiência que a gente não experimentou, mas como a gente atende muita gente, ouve essa história. Eu queria que o senhor falasse um pouco pras pessoas que estão nos assistindo e falam, e agora? Eu não sou mais virgem. Dá pra começar tudo de novo? Dá pra eu zerar essa história e começar com a corte, um novo relacionamento? Já já o pastor fala sobre isso. A gente tá conversando hoje sobre relacionamento à maneira de Deus com o pastor André Galinda. Não sai daí, que daqui a pouco eu tô de volta. Você sabia que o salmista Davi, além de poeta, músico e cantor, foi também o inventor de diversos instrumentos musicais? Que cantais ao som do alaúde e inventai para vós instrumentos músicos como Davi. Amós, capítulo 6, versículo 5. Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre relacionamento à maneira de Deus com o pastor André Galinda. Pra quem liga a TV agora, boa noite. Você não vai ficar sem esclarecimentos, não. O pastor tá falando com a gente sobre a corte, conta um pouco da história dele com a esposa dele. Pastor, eu fiz uma pergunta sobre aqueles que já tiveram relacionamento, talvez já foram casados, já namoraram antes e daí fazem a pergunta, e agora? Como é que eu faço pra começar essa relação? Mas antes de ir pra essa pergunta, eu tenho uma outra pergunta, que é pros jovens, que como o senhor dividiu com a gente um pouco a sua história e disse que foi um jovem que ficou, que foi às baladas, que teve namoradinhas. A partir do momento que se converteu, como mudou a sua mente, a sua vida, pra então entrar na visão da corte? Olha já que a fé deve produzir um comportamento em nós, né? A fé genuína vai produzir um comportamento de acordo com o que você crê. Logo quando eu me converti, eu ouvi falar que tinha corte na igreja, eu fiquei espantado. Então a cultura que eu tinha desde os 12, 13 anos, infelizmente começa muito cedo, muito precoce isso, era de se apaixona, beija, fica, faz o que você quer. O mundo faz o que quer. E eu fazia o que eu dava na telha. Mas o fato, graças a Deus, eu não avancei pras relações sexuais, eu era novo, eu era inseguro, tive oportunidades. Mas eu tive esses, como você falou, esses ficar, namorinho, nunca namorei tão sério. Mas quando eu me converti, eu ouvi essa mensagem e falei, eu não vou aguentar. Beijar é bom demais. E é bom beijar. E aí eu falei, não vou aguentar. Mas aí eu, como dentro da comunidade, haviam referenciais de jovens que tinham casado dessa maneira, amigos meus que já tinham se convertido há algum tempo, vivendo isso com alegria. E à medida que a palavra foi entrando, essas experiências com Deus, eu cheguei a sair para algumas baladas ainda, depois de convertido. E eu falava para a minha líder, não, eu vou lá para ganhar meus amigos. Mas quando eu estava lá, eu me sentia constrangido. Agora eu olhava as moças e falava, uau, não quero puxar ela para dar um beijo na boca dela, eu quero orar por ela. Por incrível que pareça, o meu coração foi transformado. Ainda que a carne tinha tentações em algum momento, o jovem luta com pornografia, o jovem luta com esse assédio, escola, fui crescendo, fui trabalhando, você compra o seu carro. Mas aí quando eu me converti, realmente, aos 17 anos, depois de uns 7 meses de convertido, eu fiz o voto da corte e eu encarei muito fácil. De verdade, não foi difícil. Não é difícil você esperar alguns anos pela pessoa certa, em santidade. Difícil é viver todos os anos com a pessoa errada. Isso é difícil. E encontrar uma pessoa que tenha a mesma mentalidade, né, pastor? Exatamente. Que faz toda a diferença, né? Exatamente. Então, assim, eu não senti falta porque Deus nos supri, Ele nos criou para isso ser guardado, para dentro do casamento. Tempo de solteiro. Alguém falou um dia, então por que Deus criou o desejo? Então por que Deus, se não fosse o tempo, por que você teria desejo desde os 12, 13 anos na puberdade? Aí você pode entender como um sinal amarelo de Deus, antes de dar o verde. Por quê? Quando o homem sente desejo, é um sinal para Deus falar, olha, um dia você vai ter uma mulher. Vai estudar, vai trabalhar, vai se preparar. Você vai ser pai de família um dia. Não para sair, tendo prazer. O sinal do desejo é um sinal para a preparação, porque um dia virá o tempo de eu ter uma mulher. E assim também a mulher para ter um homem. Cuidado com esse beijo na boca, porque para esquentar começa com beijo na boca, né? Como mudar essa situação? Dá para mudar isso, pastor? Olha, Jac, com certeza dá, né? Para Deus todas as coisas são possíveis. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Há muitos casais que se casaram na corte e tiveram no mundo relações sexuais. Alguns, uma ou duas vezes, outros descambaram no mundão. Mas é aquela questão, você nasceu de novo, começou do zero. A graça é tão poderosa que até os pecados que você ainda vai cometer, Deus já não se lembra mais, segundo a Bíblia. Porque todos foram encerrados na cruz do Calvário. E quando você tem mentalidade que você é perdoado e você é justificado pela graça, não são as suas obras, não o seu merecimento. Mas então a Bíblia diz em Provérbios, como o homem pensa, assim ele é. Quando ele sabe que ele é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que ele é filho de Deus, que tudo se fez novo, e essa palavra entra, ele vê, a Bíblia é um espelho, que ele se enxerga ali, ele vai se comportar como tal. E de verdade, alguns falaram assim, André, eu tive relações sexuais e foi muito fácil no tempo, porque eu vi as marcas que produziram. Então alguns que tiveram no mundo, todos que tiveram no mundo fora do casamento, podem assegurar e falar, não valeu a pena, foi um prazer momentâneo, me deu um buraco, um vazio muito grande. E eu ouso falar, aqueles que tiveram relação sexual, se torna até mais fácil de querer se guardar. O difícil é que, agora se ele for beijar, se ele for na corte, ele achar que pode fazer tudo o que ele quer, aí automaticamente a carne, se deu lugar a carne, se já sabe o caminho do pecado. Porque ali é pecado, no casamento ainda, sabe o caminho do sexo. Então por aí, eu não sabia, então se em algum momento tinha tentação, ele ainda não era acostumado, agora quem já teve, aí sim é mais difícil. Mas tudo é questão, você falou do beijo, por exemplo. Eu acho que a gente não deve impor, pode ou não pode, isso é muito sério. Nós acreditamos que não deveríamos beijar nesse tempo, por quê? Somente no tempo da amizade, porque quando você começa a beijar, a carne, ela se conecta completamente, é como um forno, você liga em cima e esquenta embaixo. Não tem jeito. Na verdade, é uma preparação criada por Deus o beijo para a intimidade, para o amor, para essa relação entre o casal. E quando se vive de qualquer maneira, sai beijando, automaticamente ele começa a perder os valores, aí começa a paixão entra. E a paixão é tão forte que ela cega. Por isso que a Bíblia diz, não enfrente as paixões, fuja das paixões da mocidade. A corte é uma maneira de se fugir. Então a corte não foi criada para botar uma lei, agora você não vai pecar, faça isso. Não. Foram jovens que um dia, eu não quero, mas eu não consigo, porque eu quero viver em santidade. O bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal eu faço. Então eu tenho uma ideia para você. Só pega na mão, por exemplo, só anda junto, mas não beija não. E aí eles falam, uau, agora eu consigo esperar o casamento. Porque é fugir da paixão da mocidade. Então eu acho que a relação sexual, primeiro, não é menos santo aquele que teve relação no pecado ou mais santo, ainda que foi uma marca, ainda que talvez vai vir a memória, tem coisas que não mudam, tem consequências, mas não muda. Eu acho que um homem de Deus, ele pode ser virgem. Isso não deve ser pré-requisito para entrar em um relacionamento, tem que ser virgem também. Eu acho que é muito sério isso. Eu acho que isso não define quem a pessoa é, o passado dela não define. Tem uma coisa que ninguém gosta, quando o passado é jogado à tona. Porque nem Deus se lembra mais. É onde você quer chegar, né? Você pode mudar a sua história. Agora, pastor, uma coisa importante que o senhor falou no bloco anterior, eu até queria retomar, é também para a gente tomar cuidado. O que nos define também é aquilo que nós fazemos. Então, o que a gente deve vigiar dentro desse namoro ou dentro da corte? Porque muitas vezes o jovem, a Bíblia não fala só para a gente fugir do mal, mas da aparência dele. Muitas vezes o jovem se coloca em situação própria para que algumas coisas aconteçam. Eu me lembro que às vezes eu e meu marido, nós queríamos ir de carro para algum lugar mais longe, a gente queria visitar alguém e a gente ficava caçando quem ia com a gente. Então, quando a minha irmã não podia, eu ligava para um amigo, ligava para outro, ligava para outro. Ah, vai ter um evento legal no sítio. Vamos, vamos ver quem é que vai com a gente. Vai ligar para um, vai ligar para outro. Ah, é uma vigília. Quem que vai para a gente com a vigília? Porque depois eu vou voltar de madrugada. Então, parece absurdo para os nossos dias de hoje ter uma vela junto, né? Que muitas vezes foi minha irmã no namoro. Mas é uma situação que nos ajuda bastante, não é? Demais. Você entrou num ponto, acho que é um dos pontos mais importantes da corte. A aparência do mal. A Bíblia diz que o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza, não é na nossa força. Às vezes fala, nossa, que fraco, se não consegue ficar sozinho e se guardar, que crente que é você. Na verdade, não confiar na carne, ser fraco, parar com Deus é poder. A maior fonte de poder é a fraqueza. É quando eu reconheço que eu não consigo e eu preciso de ajuda. Então, quais são os métodos para fugir da aparência do mal? Primeiro, sempre ter alguém junto. É óbvio que o casal precisa de conversar com a sua soça. Você tem o telefone, eu conversava muito pelo Skype com a minha digníssima esposa hoje, né? Porque nós estávamos na corte, conversei muito na casa dos pais delas, são pastores. Muito, muito, muito. Muito nas coisas da igreja, né? E se em algum momento você sai ali, o horário, né? Às vezes, separado no carro, num lugar escuro, numa esquina, são lugares propícios, né? Para o pecado acontecer. Até para alguém passar e te acusar. Às vezes não aconteceu nada, mas precisa, não tem necessidade de se colocar nessa situação, né? Exatamente. Então, assim, a corte é o amor que pensa, né? Você tem que pensar, você tem que, ué, eu amo, eu sou apaixonado, mas eu não abro mão dos meus valores, dos meus princípios. Eu ouvi esses dias a frase de um jovem lá na igreja, André, eu morro com os meus princípios, mas eu não abro mão deles. Ainda que a pessoa que eu amo, não me queira dessa maneira. Eu achei isso muito valioso, porque não vemos isso nos dias de hoje, né? E aí, o senhor está falando, me faz pensar. Se essa pessoa com quem você começou a se relacionar, e talvez esse seja o caso de alguém que está nos assistindo agora, não concorda com essa santidade que você busca, talvez seja caso de você repensar. Porque você vai entrar no casamento com uma pessoa que não tem o mesmo padrão de santidade que você, talvez seja caso para repensar, né, pastor? Com certeza. Assim, o fato é que dentro da corte, muitas vezes vai descobrir que não é aquela pessoa. E vai sair de cabeça erguida, porque não aconteceu nada. Exato, e olha só, eu vou poder vê-lo depois com alguém... Na própria igreja? Sem ficar sem graça, porque, assim, de verdade, teve relacionamento já, inclusive eu e minha esposa tivemos um relacionamento de corte anterior ao nosso. Só que não houve beijo, não houve essa defraudação. Então, automaticamente, isso protege muito, né? Principalmente para a moça, pastor, poder cruzar com a pessoa com quem ela fez a corte, de cabeça erguida, isso é tão importante. Não tem problema, tá na igreja, você vai poder olhar no olho, porque não aconteceu nada, você não fez nada de errado. Isso é dignidade para a pessoa, né? Exatamente, é muito importante isso. Então, assim, essa questão de você se guardar, de fugir da porência do mal, vai implicar em tudo isso. E aí, como você falou, dentro do relacionamento, você percebe que a pessoa não quer isso, torna-se um julgo desigual. Por quê? Não é o mesmo valor, não são os mesmos princípios, as mesmas crenças. Agora, também pode ser que ali, alguém, um dia, esteja mais fraco do que o outro, não quer dizer que ele não tenha a mesma crença. Aí um ajuda o outro, isso vai acontecer também. Tem dica, não tá mais forte, não tá mais forte, mas aí que tá. Acho que também não pode abrir mão da pessoa por um dia. Mas, agora sim, por isso a importância, já, que da conversa, sentar, o que você crê. Eu conversei tanto com a minha esposa, qual que é o seu chamado? Vocês já eram amigos antes? Como é que deve começar? Porque, geralmente, vamos ser sinceros, começa pela beleza. Você olha e fala, hum, bonito, hum, bonita. Com interesse, de algum modo, ele vai gerar. Ele sempre vai começar superficial, não tem jeito. Ainda que no meu, vou ser sincero, teve tanta palavra profética, tanta... Como é que foi? Como é que começou? Então, assim, é... Vocês eram da mesma igreja. Não, na verdade, assim, eu estava liderando jovens na Igreja Videira, né, já há algum tempo. E eu, muito amigo do pastor Daniel Júnior, que é irmão dela. Muito amigo, eu ia lá sempre na Dínamos, ele sempre na Videira. E elas fazem parte do mesmo, né? Mesmo ministério. Mesmo ministério. Tudo igual, mesmas visões, mesmos cursos, mesmo ensino. Próximos, então, e minha família toda da região que a Igreja Dínamos está localizada ali, no ABC de São Paulo, né? E, então, eu era muito amigo dele, e ele também ia lá, então, eu conheci os pais antes. Eu conheci a família inteira antes de conhecê-lo. Eu me tornei melhor amigo da pessoa, do irmão dela, que hoje é o pastor Daniel Júnior lá, né? E, assim, aí eu comecei, comecei a observar. E aí, num momento, nós estávamos solteiros, estávamos, né, com idade, com condições. Eu tinha concluído o tempo de solteiro, né? Eu com 24 anos, graças a Deus, várias áreas tinham sido construídas, ela 21 anos, né, caminhando para o fim da faculdade também. E aí, começamos a conversar como amigos. Foi um dia, numa conferência, esteve lá, sabe aquela conversa que, uau, tem tudo a ver? Foi quase um amor à primeira vista, né, mas... E aí, começamos a conversar, conversar, e aí, realmente, foi uma amizade. Ela se tornando a melhor amiga ali, mas já tinha uma intenção. Só que, antes de eu me aproximar e conversar demais, eu já procurei logo o meu pastor, que era amigo também do pastor, que é o pai dela. E aí, eu conversei com o pai dela, conversei primeiro com o irmão dela, depois com o pai dela. E aí, ele falou, ó, se for de Deus, vocês vão perceber. Aproxime-se. Aproxime-se de mim, aproxime-se mais da minha casa, como amigos, sem oficializar nada. É uma pré-corte, né? E depois, aí vimos que... Bom, Deus nos deu data de casamento, em sete meses estávamos casados, Deus nos deu tudo, Deus abençoa aqueles que têm aliança com Ele. Deus abençoa a fidelidade. Ainda que Ele nos capacita a ser fiel. É maravilhoso. Eu imagino que a sua história deve ser linda também. Então... Foram muitos milagres. O senhor está falando, eu quero fazer uma pergunta agora. O senhor Paulo, o começo do seu namoro me fez lembrar do meu. Eu lembro que o primeiro dia... Eu já havia conhecido o meu marido, mas a gente se reencontrou depois de muitos anos. E eu me lembro que o primeiro dia que a gente saiu para conversar, quando acabou a conversa, a gente conversou muito, eu lembro que eu olhei para ele e eu pensei, é isso aí que eu quero. E essa pergunta que eu quero fazer é, a importância, a diferença entre paixão e amor, porque o amor nos permite ser racional, é isso que eu acho muito interessante. Porque você consegue avaliar e falar, é isso que eu quero para o meu futuro. Então, a interferência da paixão, ela é ruim para essa escolha. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, a paixão, ela é um ingrediente muito importante, mas ela é um ingrediente, ela não é a base. Ela continua sendo um ingrediente. Eu creio que a paixão, seja emocional, física, é uma chama que Deus colocou em nós, controlável. Para nós despertarmos ela quando deve ser despertada. A sensualidade, seja o namoro mundano, aquele contato desenfreado, a pornografia, tudo isso, é como se jogasse gasolina nessa chama e ela tornasse tão grande que fosse descontrolável. Ficasse descontrolável, ficasse incontrolável. Então, assim, é muito perigoso porque a paixão, ela é cega, mas o amor, ela enxerga. O amor, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor, ele é um caminho, não é um sentimento. O sentimento está dentro do amor. Então, o amor é um caminho, é uma escolha. Então, como você falou, escolhas se fazem com isso. Ainda que, para eu fazer a escolha de me relacionar para um casamento, eu tenho que avaliar. Primeiro, eu tive certeza, eu tive a paz de Deus, porque a paz deve ser o árbitro dos nossos corações. A paz é o árbitro, é o que decide. Então, eu tenho paz. Agora, espera aí, é o que eu quero. Então, sou corpo, alma e espírito. Tem compatibilidade física, assim, me agrada? Tem compatibilidade de pensamentos, sonhos, ideais? Mas, de fato, essa identificação e outro, tem o mesmo espírito, tem o mesmo chamado, tem estudo. Então, eu avaliei essas três coisas. Eu avaliei, é isso mesmo, família, é aí que eu quero entrar, eu quero casar, porque, meu, vai ser minha esposa. Eu vou construir a minha família, vou me tornar uma só carne. Vou ter filhos, eles vão crescer, vão sair de casa e ela vai continuar lá. É para a vida toda, é um projeto existencial. Até que a morte nos separe. É muito sério o casamento. Por isso ser tão sério, a paixão não deveria ser nem uma base para se escolher alguém e nem para determinar que é com ela que eu vou casar. E sim, o amor, a escolha. Eu avaliei, eu tive paz. É muito importante também, acho que um dos princípios mais importantes, a bênção dos pais naturais, em primeiro lugar, e os pais espirituais. Vou falar um pouquinho sobre isso, pastor, porque os pais e os líderes espirituais não costumam errar. Porque eles sempre querem o melhor para a gente. Eu me lembro que no meu primeiro namoro, a minha família abençoou, porque tinha que abençoar, mas não era muito a favor, não. Eu tinha 21 anos, primeiro beijo, achei que tinha que me casar, não era nada disso. E foi muito interessante, porque logo depois que eu terminei a relação, eu recebi uma palavra do pastor, que depois até fez o nosso casamento com o pastor Sérgio Máscula, e ele disse, Jaque, mente e coração vão caminhar juntos, você vai saber o que é. Líder espiritual, pai e mãe, não erram, meus jovens. Às vezes a gente passa por algumas situações e cria experiência, mas bom é, se a gente puder evitar todos os buracos que a gente cai nessa vida, a gente não quer que vocês caiam, por isso que a gente insiste. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente. Isso é muito importante, né? O burro, ele erra, erra e nunca aprende. O inteligente, ele aprende errando. E o sábio aprende ouvindo. O bebê fala, ouve atentamente a instrução do teu pai. Presta atenção, os pais, eles nos conhecem mais do que ninguém. Inclusive, uma das coisas que nós pregamos é o seguinte, quer saber como a pessoa vai te tratar? Como ela trata os pais? Se eu não ouço o meu pai, eu não vou ouvir. Se eu não ouço a minha mãe, eu não vou ouvir a minha esposa. Se eu não sou carinhoso com a minha mãe, não serei com a minha esposa. Só não a paixão é você para conquistá-la, pelo instinto de querê-la. Mas a maneira como eu trato e ouvir os pais é honrar os pais. Honra o teu pai e a tua mãe, né? Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, a maneira de honrar é como... Quem não gosta de ser ouvido? Quem não gosta de alguém se preocupar com aquilo que você pensa? Nós que somos pastores, que aconselhamos, nos sentimos honrados quando alguém... O que você acha? O que a palavra de Deus diz? Eu estou colocando no meu coração, eu estou acreditando que você é a voz de Deus. E os pais da liderança espiritual, também o pastor, o seu líder, ele é uma voz de Deus na nossa vida. Aliás, uma pergunta importante, mesmo que os pais não forem cristãos? Ainda que não forem cristãos, porque é pai, é mãe e conhece. Ah, André, mas eu tenho convicção, tem tudo a ver, meu pai ainda não aceita. Então, não comece antes de Deus falar com eles. Porque se Deus falou no seu coração, seus pais não são maiores que Deus. Ele amoleceu e endureceu até o coração de faraó. Então, é desculpa para não querer ouvir a Deus, você falar que seu pai é ímpio. Então, assim, eu creio que os pais vão ouvir de Deus, sim. Às vezes o pai aceita, porque hoje o mundo é tão liberal, mas dá para saber quando o pai está de acordo. Vai, filho, incentiva. O investimento financeiro, emocional, alegria. Quando é de Deus, é uma alegria. Você se torna amigo dos sogros. Eu sou apaixonado no meu sogro e na minha sogra. Minha esposa ama meu pai e minha mãe. A relação é diferente, né? É completamente diferente. Estou falando, me faz lembrar a experiência que eu tive com meu marido e minha mãe. E eu, oramos juntas antes do namoro. Parece uma coisa absurda, mas por que não? Às vezes, eu sei que muitas moças, talvez que nos assistam, rapazes, falam Eu tenho no meu pai e na minha mãe um grande amigo, uma grande amiga. Por que não eles orarem com você nesse período de corte? Não é verdade, pastor? Tão importante. Você pode ter isso também. Exatamente. Eu, antes de me relacionar, conversei com meus pais. Conversei com os pais dela. Ela conversou antes de eu falar também, preparando o caminho. O pai da minha esposa, ele foi conversar com o meu pastor. Com o pastor que tinha sido meu pastor em outro tempo. Com o filho dele, que era meu amigo. Ele pegou raio-x geral. Pegou o histórico todo, né? Pegou o meu histórico total. E conversou comigo ainda. Uma conversa franca, amigável, mas séria. Isso é tão precioso. Porque é a filha dele. É lógico. E assim, eu nunca... Uma coisa que eu tenho pra mim, aprendi com o meu pastor, o pastor Daniel Junior também. Eu não quero estar onde Deus não tem pra mim estar. Eu não quero estar onde Deus não está ali comigo. Eu quero estar onde há vontade dele. Às vezes, a pessoa que você é apaixonado. Se não é Deus pra você, certamente será loucura você estar ali. Deus, ele sabe muito melhor do que nós mesmos, o que é melhor pra nós. Eu creio nisso. Pastor, a gente tem pouco tempo pra encerrar. E antes do recado final que eu pedi o senhor deixar, eu queria falar sobre uma coisa importante. Tem pessoas nos assistindo hoje, e às vezes a gente conversa com pessoas que já tem mais de 30, já tem mais de 40 anos, tem o sonho de se casar, estão na igreja, não conseguiram constituir a sua família ainda. O que fazer pra que esses sonhos se realizem? Qual a orientação que o senhor deixa? Olha, já o recado pra eles? Pode, por vontade. Bom, eu creio que assim, é muito importante você entender que Deus é bom. Às vezes a gente pensa, não, comigo Deus não é tão bom. Comigo Deus, ele se esqueceu de mim. Deus não se esquece de ninguém. E às vezes, né, eu tenho uma frase, talvez muitos conheçam, Deus ele não demora, ele capricha, né? Agora sim, Deus não é permitir nós termos nada que nos tenha. Porque nada pode nos separar do amor dele. Às vezes, a pessoa busca tanto, tanto isso, que é o Deus dela, que ela não tem. Engraçado, eu tenho vários testemunhos de moças de 30, 29, rapazes, quando eles colocaram o coração em Deus, se alegra do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É completamente diferente. Quando Deus é a seu favor, você está envolvido nele. Buscar é o reino de Deus em primeiro lugar. O meu conselho, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Confia nele, Ele tudo fará. A sua fé vai determinar o que você vai se apropriar. Tudo é pela fé. Então, assim, agora sim, tem a questão também, né? Quem quer, quem ora por algo, ele passa a responder naquela área. Porque quem ora, ele para pra ouvir a Deus também. Orar não é só falar. Deus fala, se arruma mais, se ajusta profissionalmente. Eu creio que toda pessoa cheia do Espírito Santo, torna-se interessante um partidaço. Porque o Espírito Santo é maravilhoso. A pessoa se torna mais corajosa, mais amiga, mais confiável, mais amável. Mais bonita. O coração alegre... Formosei o rosto. Não tem jeito. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus, da presença de Deus. Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais. Você pode pedir, pensar, acreditar. Pastor, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado pra todos os solteiros e solteiras que estão nos assistindo que falaram. Esse negócio de corte é interessante. Gostei disso. Amém. Como fazer então, pastor? Qual o recado final? Até pra quem nos assiste e já tá namorando. O namoro tá indo pra um caminho que não é legal e essa pessoa quer mudar. Falou, não, agora eu vou em santidade até o dia do meu casamento. Amém. Quer que o senhor deixe esse recado pra eles. Amém. Quero deixar esse recado. É muito importante esse assunto. Eu me sinto honrado de estar aqui falando de um assunto tão importante. O assunto mais importante da Bíblia são os relacionamentos. Primeiro com Deus, depois com as pessoas. E todos os relacionamentos que nós temos, o mais importante é a escolha da pessoa que vamos nos casar e passar a vida inteira. A Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, o seu coração, o âmago do seu ser, onde estão as suas motivações, os seus sonhos, deve ser guardado pra pessoa certa. Eu quero dizer que é solteiro e quer se casar. Não queira apenas se casar, queira se casar debaixo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas tem um detalhe aí. Pra experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, como diz Romanos 12, é necessário renovar a sua mente pela palavra de Deus. Seja cheio da palavra de Deus. Sabe, eu vi uma frase uma vez, o coração de um homem, de uma mulher, deve estar tão escondido em Deus, pra encontrá-lo, você tem que encontrar o coração de Deus. Busque o Senhor de todo o seu coração, coloque-se diante de Deus. Deus ama casamentos, Deus ama. A Bíblia começa com casamento, termina o Velho Testamento, falando de pais e filhos, começa o Novo Testamento, um milagre no casamento, começa um casamento, fala de José e Maria, termina o Apocalipse, com o casamento de Deus e a Igreja. Deus ama o casamento, Deus criou o casamento, o mundo banalizou o casamento, mas nós vivemos a mau casamento. Eu acredito no casamento, eu acredito que você vai casar. A menos você ter um dom do celibato, são poucos que tem, é um dom e é claro quem tem, e nem tem a vontade de casar. Mas a grande maioria é o conselho de Deus, não é bom que o homem esteja só. Por isso ore, peça ao Senhor, não tenha vergonha de orar por isso. Ore por isso e fale, Deus, eu preciso, eu quero alguém, eu quero alguém pra cumprir o seu propósito. Lembre-se de algo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter esse coração guardado, e experimentar tudo que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus. Ah, pastor, muito obrigada. É muito importante a gente falar sobre casamento. Quando o senhor fala sobre a importância dessa instituição, que o mundo diz que é instituição falida, não é falida não, porque o nosso Deus escolhe um casamento pra representar a nossa relação com ele, ele o noivo e a gente a igreja. Então, é a gente a noiva, a igreja a noiva. Então eu tenho certeza que nunca essa instituição vai ser falida, né? Muito pelo contrário. Você que tá aí sonhando com o seu casamento, pode fazer planos, mas os faça em Deus, né? Amém. Pastor, eu tenho que finalizar, foi um prazer te receber aqui. Prazer, foi todo meu. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, viu? Quem quiser entrar em contato tem o Facebook, a fanpage, né? facebook.com.br andré.fariagalina Esse é o meu perfil mesmo. Ah, é o perfil. Fanpage da Rede Jovens que eu lidero, da Igreja Dínamos também. Como que é a fanpage? É MoveDeus. MoveDeus. Aí sim, facebook.com.br andré.fariagalina Tem também o e-mail, que é andréfariagalina.gmail.com Ele é da Igreja Dínamos, que fica em Santo André, né? Sim. Mais uma vez, obrigada, pastor. Obrigado, eu já. Muito obrigada por ter vindo, uma ótima noite. Amém, pra você também. Muito obrigada a você pelo seu carinho e pela sua audiência. Sempre muito bom ter você conosco. Agora, no finalzinho do programa, a gente vai postar a minha foto com o livro Até Quando Esperar, o Ministério da Virgindade. E ele vai ser sorteado. Você curte a página facebook.com.br consulta temas bíblicos. Você curte a página, curte lá a minha foto, faz a minha foto com o livro, faz um comentário e participa do sorteio lá no aplicativo do Facebook, tá? Você vai ver lá mesmo, em breve, nas próximas horas. Muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho e pela sua audiência. A gente se encontra domingo que vem aqui no Temas Bíblicos e amanhã a gente se encontra no nosso programa às 12h05 da tarde. Tchau, boa noite.